Que a gente não pode encerrar a nossa sexta-feira sem música. Então vamos fazer o seguinte, aqui no Vermais, pra encher a sua casa de melodia aí, ficar bem animado. Tá aqui comigo André Ribeiro. André, solta som, rapaz! Oh, quem é que vem dançar comigo aqui enquanto o André tá tocando? Ah, ele vem. Fica aí por enquanto, depois a gente dança. André, seja bem-vindo, tudo bem? Obrigado, obrigado. Me conta uma coisa, qual é o estilo de música que você tá tocando? Então, eu faço uma releitura, eu pego standards e me inspiro bastante em grandes artistas do jazz, mais antigos, né? Eu tenho uma leitura do jazz mais tradicional, e eu misturo um pouco do jazz europeu, o gypsy jazz, com um pouco do jazz tradicional americano, e faço umas versões mais, assim, minhas, assim, eu boto a minha identidade daí, né? Ah, e essa música é sensacional, porque ela é gostosa de ouvir e ela é gostosa de dançar. É, legal. A gente já começa ali, já não consegue ficar parada e tal, mas você não começou com o jazz, né? Você começou com outras, outro estilo de música. Como é que foi o início da tua carreira? É, então, eu comecei tocando com meu pai, né? Ele me ensinou os primeiros acordes, e meu pai é gaúcho, então, daí eu comecei, assim, com o violãozinho em casa e tal. Aí, depois, eu comecei na adolescência a gostar de rock, que é um caminho natural, né? Normal, assim. Aí, depois, aos poucos, eu fui me interessando por outros estilos de música, principalmente o jazz, assim, Django, Louis Armstrong, Frank Sinatra, Jim Martin, né? Então, isso me abriu portas e eu resolvi me jogar nisso mesmo, assim, né? Parei com tudo e comecei a estudar e desenvolver esse repertório aqui e agora estou com esse projeto. Que legal. Toca mais um trechinho pra gente de alguma das músicas que estão no seu repertório? Sim. E por aí vai. Ah, que gostosinho. Ó, já estamos dançando de novo aqui, ó. Ô, parceiro, vamos dançar aqui do lado de cá? O Guilherme está tímido, não quer sair dos trás da câmera, quer ficar lá, tá bom. E me diz uma coisa, hoje, como é que está a tua agenda de show, trabalho, no que você está trabalhando? Qual é o teu foco agora? Então, eu acompanho alguns artistas, né, também da região aqui, como guitarrista mesmo, mas o meu foco mesmo é nesse projeto que é levar o jazz pras pessoas e como foi muito legal que tu falou que realmente o jazz, ele pode ser dançado, ele pode, ele está um pouco esquecido, sabe? Eu tenho isso comigo, assim, que eu quero passar pras pessoas o que eu sinto escutando e tocando jazz, assim, né? Então, daí eu estou tocando na região, nos bares, restaurantes, pubs, hotéis, né? Como é que te acham na rede social? Arroba André Vocal Jazz, Instagram, Facebook e no YouTube também. Maravilha, então. André, obrigada por encerrar a nossa sexta-feira aqui. Ah, eu que agradeço. Muito legal, adorei tua música, muito sucesso sempre. E vamos encerrar com música para o pessoal de casa? Claro, pode ser. Então, vamos lá. Com vocês, André Ribeiro. E para vocês que estão sempre ligadinhos aqui, um ótimo fim de semana. Obrigada pela sua companhia, até segunda. Juízo, hein? Obrigada pela sua companhia. Just a game for two, two in love can make it take my heart, but please don't break it. Love was made for me and you, love was made for me and you, love was made for me and you. All right.